Sim, eu já disse surpreso, nunca fico porque surpreendido fiquei quando ele foi o meu jogador no Sporting, ainda muito novo, 19 anos. Eu não o devia ter posto, era jogar no jogo com o Manchester United na inauguração do estádio porque ele foi-se embora para lá e eu fiquei sem ele, não me deu jeito nenhum. Mas já nesse momento se percebia a qualidade extra que este jogador tinha, tenho provado ao longo de todos estes anos. Para além da sua enorme classe e qualidade enquanto futebolista, também há algo que mantém, só isso pode manter um jogador a este nível até os 34 e eu acho que ainda vai durar mais 3 ou 4, porque é um jogador que tem objetivos muito determinados, muito fortes e leva-o a fazer uma vida top, top naquilo que é a sua determinação, estar sempre bem fisicamente, manter os seus graus de intensidade muito elevados, treina sempre no seu limite e também a vida que depois faz extra que é muito importante. Ele tem isso como ambição, sempre teve como objetivo e portanto é por isso que na realidade, não sendo muito comum, um jogador chega aos 34 anos a marcar 50 golos por época e eu acho que ainda vai continuar a fazê-lo durante algum tempo.